Ah, quando me perco o teu olhar Não sei aonde estou, mas sei o que você faz o tempo parar Ah, quando me vejo devagar Não tenho tempo pra pensar Só sei que sou capaz de te amar Quanto tempo você leva pra entender Que a única pessoa que eu quero é você Não temos tempo pra perder Eu não sei quantas vezes você se apaixonou Mas eu sei que no fundo alguém te machucou Mas podemos resolver Vou te contar o seu medo Você não precisa ter medo Então por que não se arriscar? Vamos juntar dois corações em um só E acreditar que é cada vez melhor Vamos juntar os nossos sonhos e ver Que sorte é ter um amor pra se viver Um amor pra se viver Ah, quando me encontro em teu olhar Já sei aonde estou e sei que é com você que eu quero ficar Ah, quando me beijo sem parar É com você que eu quero estar A qualquer hora em qualquer lugar A qualquer hora, em qualquer lugar Sique de olhos fechados Mantenha seus olhos fechados Mantenha seus dedos cruzados Seu desejo vai ser realizado Vamos juntar o seu medo Vamos juntar os nossos sonhos e ver Que sorte é ter um amor pra se viver 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 Tua morte a se viver Tua morte a se viver Tua morte a se viver